Olá Rondonópolis, estamos aqui hoje segunda-feira pela manhã em reunião com o secretário de saúde para atender mais umas demandas da nossa comunidade. Estamos aqui para fazer um pedido especial para conduzir a situação do comércio noturno. É uma situação que os comerciantes vêm pedindo exaustivamente. E nós com os dados que estamos aqui puxando, vamos estar pontuando para encaminhar ao comitê de crise que inclusive a vereadora Marildos faz parte, assim como os demais vereadores da Câmara Municipal nos acompanha. Em relação a todos esses dados, e tendo hoje já mais de 200 mil pessoas vacinadas com a primeira e a segunda dose nós acreditamos que a cidade de Rondonópolis tem condições de estender o seu horário de funcionamento do comércio noturno. Não é isso secretário? É isso mesmo, nós já ultrapassamos 200 mil vacinados. Nós estamos trabalhando duramente para ver as coisas voltarem ao novo normal. O município de Rondonópolis tem suas partes. O município investiu na saúde, o município preparou para atender as pessoas de Rondonópolis. A Câmara Municipal correu atrás do centro de vacinação, correu atrás de lutar junto ao governador do estado para abrir as UTI. O atual momento nós temos 10 semanas no sistema moderado e o comerciante noturno já deu a sua cota. Nós acreditamos que todos esses fatores hoje é possível sim o comércio funcionar até meia-noite. A gente tem acompanhado setores também de vários restaurantes e temos visto que nesses locais existe a fiscalização, distanciamento. O momento é justamente de pensar nesses trabalhadores que estão aí com o seu recebimento mais baixo e essa categoria que tem sofrido há vários meses, inclusive com muitos que ficaram desempregados. Com certeza vamos cobrar todos os protocolos de segurança, vamos estar cobrando aí o distanciamento social, mas sem deixar de esquecer dessa população que já está sofrendo, que precisa levar o pão aí para a sua casa. Rondonópolis foi muito consciente, muito duro nas ações de não abrir muito esse leque, essa questão de horário, justamente para quando chegar um momento propício, o município fazendo o seu dever de casa, a gente conseguir flexibilizar se passar isso no comitê e não voltar mais atrás.